Nas mãos de Sara Pavan, a possibilidade do Rio adiar o final do primeiro set. Aí vem a canadense, canhota, sacando muito bem. Aydemir, pra trabalhar o ataque com Bracocevich, o Rio se esforce e a bola não cai. Mesmo passando de graça, tem que funcionar esse bloqueio. Aydemir, deu uma olhada, o passe veio baixo. Fabi buscou, Gabi se esforce e consegue salvar. Infelizmente a bola parou ali pelo lado de fora. E o Istambul vence o primeiro set. Vinte e cinco a vinte e três. Um set a zero para a equipe turca. Vinte e seis, vinte e cinco. Muito volume de jogo. Equilíbrio total nesse segundo set na decisão do título mundial. Sonsir Manoussaque, Gabi. Olha Fofão, tendo que recolher pra dar esse levantamento na Mihailovic. Aydemir, bola alta. O time turco usa o bloqueio do Rio pra ter o contra-ataque. Aydemir na inversão, Bracocevich. Fofão, Sara Pavan no fundo. Bola pra fora. Erro de Sara Pavan. Vitória do Istambul fazendo vinte e sete a vinte e cinco. E abrindo dois a zero na decisão. Vamos pra mais uma rápida parada. Na sequência estaremos de volta. Ainda vale a sua torcida, né? Pro voleibol do Rio de Janeiro na final do Mundial de Clubes. Sport TV, o canal campeão. Pra que as equipes possam chegar um pouco mais bem preparadas. Amanda. Tem o ataque pra botar a bola no chão. Agora Bracocevich. Bola pra fora. Era o ponto do título mundial. Duas tentativas do Istambul. O Rio vai se sustentando. Pelo menos adiando. Digo isso porque com certeza o Rio não chegou no melhor da forma. Se tivesse chegado melhor, poderia ter dado mais trabalho. Terceiro match point. Sacando a manda. Face na mão da Aydemir. Bracocevich. Ataca pra baixo. E o Istambul é campeão mundial. Coroando. Essa geração. Esse time fantástico. Dirigido pelo italiano Giovanni Guidetti. Fazendo três sets a zero no Rio de Janeiro. E acumulando 51 vitórias consecutivas. Coroa. Uma temporada sensacional. que tem os títulos turcos, europeu, o título da Copa da Turquia. E agora o campeonato mundial de clubes. Impressionante. 51 partidas sem perder. Vitória incontestável. 25-23, 27-25. E 25 a 16 no terceiro set. Istambul, campeão mundial de clubes ao Rio de Janeiro. O consolo de, pelo menos, um vice-campeonato. É o segundo melhor time do mundo. Hoje não foi páreo, né? Para esse Istambul aí que, pelo jeito, Nalberto, ainda vai longe, né? Com essa invencibilidade.